Oé, beleza? Você nesse horário formais assim hoje Pensar no banheiro até mais que nós nasceros Já tá bem explicando Mas a cara foi sem ela E aí, aí tá no chão E aí, aí não é que eu tô te chamando Então é tipo um dia, mano Mas você tem que entender E talvez as fias do mar até que eu te fazer Eu falo assim, tá vendo aí? Eu entendo, tá vendo aí? Você vai dobrar, você me despeceu Eu não sei se o que vai, que é que eu vou fazer uma É bem daí, me entendo É bem daí, você vai dobrar Agora, eu me sou Eu não sei se o que vai, que é que eu vou fazer uma Eu não sei se o que vai, que é que eu vou fazer uma